salve salve galera, trazendo pra vocês mais um desafio, inimigos não jogáveis mortos com os olhos a morte apareceu um esconderijo aqui e aí, sai daqui Aí, desafio concluído. Um ponto de vida aqui, mas se não... Ai, ai! Ai, chefe, uma caçada. Ai, chefe, uma caça. Ai, chefe, uma caça. Ai, chefe, uma caça. E aí, desafio concluído, esconderijo liberado. Valeu!